Ele vai fazer do Acre um lugar melhor pra se viver Governador tô com você, o povo vai te reeleger É onze pra governador e o nove nove nem o meu senador A luta não pode parar E só assim vamos vencer No gladiço que eu vou votar Vamos tecla onze e depois só confirmar Ele é o governador que todo mundo gosta Vota onze e volta, o nove nove e volta No gladiço que eu vou votar Vamos tecla onze e depois só confirmar Ele é o governador que todo mundo gosta Vota onze e volta, o nove nove e volta No gladiço que eu vou votar Que eu vou votar É 11, é 11, é 11 Do Acre sou meio amor É 11, é 11, é 11, é 11, é 11, é 11 Ah, ah Ele vai fazer Do Acre um lugar melhor pra se viver Governador, tô com você O povo vai te reeleger É 11 pra governador E o 9, 9, nem o meu senador, a luta não pode parar E só assim vamos vencer